Acesse o nosso site www.mesmerism.org 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 Amém. Maria José Martins, Mariana Martins I e familiares parecidos. Dicenistas, aniversariantes do antigo. Iracema Alves Louvira, João Paulo da Rosa, José Carlos Rebeca, José Manuel Correira, Pauã, Felipe, Dócio e Silva, Maria D'Alba, João Pedro e Esclopla, Maria José de Moraes Ferreira, Maria Rosa Machado, Maria Cristã dos Pouco e Vitória das Graças de Ouro. Dicenistas, aniversariantes do antigo. António Arco da sua igreja e Mônica da sua igreja. Terceira e meia, Pauã, em salva de regílio. Priscila, parecida novena de recente. E Cleusa, veneno de recente. Imaculada da Conceição de Nossa Senhora, décimo grupo aniversário de instalação da vacina. Apoia da Conceição de Nossa Senhora, Amém. 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 Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Vocês que estão aqui na nossa Basílica. Vocês que rezam conosco pela Rádio Ativa, é o que é. E também pelo Facebook, pelo Instagram da nossa Basílica. Formamos uma grande família hoje de alematoria da Conceição. Para agradecermos a Deus também pelos 15 anos que a nossa matriz, nossa história do Carmo. Foi elevada a dignidade de Basílica menor. Queremos louvar e agradecer a Deus por esta grandeza que possam ver o nosso tempo. Como a expressão do amor e da fé do povo porto amadense. Amém. 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 Deus todo o Deus, e a voz de irmãos e irmãs, que bem-vindos a Deus, por pensamentos e palavras, atos e soluções, por minha culpa, minha campanha de culpa, e peça a continuidade aos santos e a voz de irmãos e irmãs, que bem-vindos a Deus nosso Senhor, Deus todo o poderoso todo o mundo, venha com paixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida interna. Amém. 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 Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso filho pela Imacurada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado, em previsão dos negros de Cristo, concedendo chegar até vós, purificados também de toda culpa, por sua matéria e intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em vida, no Coroão, a data de salvação, e vem das esperanças, aos nomes de liberação. Leitura do livro do Gênesis. Depois que Adão comeu no fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou dizendo Onde estás? E ele respondeu Ouvi uma voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me respondi Diz-lhe o Senhor Deus E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibiu comer? Adão disse A mulher que domineste sua companhia foi ela que me deu no fruto da árvore e eu morri Diz-lhe o Senhor Deus a mulher Por que fizeste isso? E a mulher respondeu A serpente enganou-me e eu morri Então o Senhor Deus disse a serpente Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens Nasvejarás sua família e comerás mal todos os dias da tua vida Porém, em vezagem que tinha a mulher entre a tua descendência e a dela Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o mal da ela E Adão chamou a sua mulher Eva Porque ela é a mãe de todos os viventes Palavra do Senhor Graças a Deus Cantai ao Senhor Deus um canto novo O que Ele fez prodígios Cantai ao Senhor Deus um canto novo O que Ele fez prodígios Cantai ao Senhor Deus um canto novo O que Ele fez prodígios Sua mão e o Seu braço a fonte santo Alcançaram a minha vitória Cantai ao Senhor Deus um canto novo O que Ele fez prodígios O Senhor fez conhecer a salvação E as nações Sua justiça Recordou o Seu amor sempre fiel Pela casa de Israel Cantai ao Senhor Deus um canto novo O que Ele fez prodígios Os confins do universo contemplaram A salvação do nosso Deus A salvação do Senhor Deus um canto novo O que Ele fez prodígios A salvação do Senhor Deus um canto novo O que Ele fez prodígios 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 de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou do seu bem amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós somos predestinados a sermos para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco, e Ele está dentro de nós. Proclamação para o Géter de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazarena, a uma virgem prometida em casamento ao homem chamado José. Ele era misericórdia de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegre a desfile de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras, e começou a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo então lhe disse, Não tenhas medo, Maria, porque encontrarás desgraça diante de Deus. Eis que concederás e darás a luz um filho, a quem corás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o nome de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não o terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso, se eu não conheço um homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te moverá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua paleta, concebeu o filho da Delícia, e este já era o sexto mês daquela que era considerada externa. Porque para Deus, para Deus, nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serpa do Senhor, passe-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo que te amou. Palavra da salvação, Palavra da salvação, Palavra da salvação, Palavra do Senhor, Palavra da salvação, Palavra da salvação, Mais uma vez, meus irmãos, minha salvação, Me acolhe a todos vocês, Aqui na nossa vasíquia, em casa, que nos acompanha pela rádio, pela rede social, a nossa acolhida também ao nosso prefeito municipal, André, com sua esposa, Físcia, ao nosso vice-prefeito Paulo de César, que está lá também cantando, e a Celí, sua esposa. Nós teríamos a presença do deputado Dalmo, também que confirmou, mas teve um imprevisto que chegou aqui, chegou agora, nesse momento ali. O deputado teve um imprevisto na estrada, bem-vindo, está lá parado desde as 6h15 na estrada, bem-vindo. A nossa celebração, a nossa vacina, a Nossa Senhora do Carmo, a nossa acolhida de saudação também às irmãs dominicanas, às irmãs religiosas, junto com todo o povo de Deus, então nós formamos a grande família para celebrarmos esse dia tão especial da nossa fé, por dois motivos. O primeiro motivo que nós queremos ter hoje aqui, porque hoje, 8 de dezembro, é o dia da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Parida. E o segundo motivo é porque, muito particular, muito especial, o nosso aqui da cidade de Borno da Mata, que é a celebração dos 15 anos de elevação da nossa Igreja Matriz, a dignidade vazia e a menor. E agora o Padre pergunta, quem me estava aqui há 15 anos atrás, eu não estava aqui nesse dia. Coisa boa, coisa boa. O tempo vai passando. E Deus nos conceda estarmos aqui nos 25 anos, nos 30 anos, e assim por diante, até quando eu fiz ele, nós estarmos aqui. Então, hoje, nós estamos fazendo um agradecimento e, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo memória desse fato importante que agracia a nossa cidade de Borno da Mata, a nossa parroquia, o povo daqui. Por esses dias, e já desde quando você começou a falar o processo para que esta matriz ganhasse o título de basílica, vocês foram sendo catequizados sobre a importância desse título, sobre o que ele significa. Então, no pedido que o Padre não precisa falar muito sobre o significado, vocês já sabem. E ao longo desse trigo também que nós fizemos, nesses três dias de preparação, nós também explicamos a nossa catequese sobre a basílica como casa da reconciliação de Deus. Vocês lembram da catequese? Muito bonita, o que o Padre Ramon fez, ensinava uma noite. No domingo à noite, o Juanilco também falou para nós, muito bonita, sobre a basílica como casa da Eucaristia. E ontem, o Padre Fabiano, o Padre filho da Terra, falava para nós sobre a basílica como casa da peregrinação, como a casa do peregrino. Então, cada vez mais, nós vamos crescendo na compreensão do significado desse tipo que a nossa igreja tem, que essa igreja tem, e da sua importância. Mas, ao mesmo tempo, da sua responsabilidade. Porque a gente sabe que tudo aquilo que soma, traz consigo uma responsabilidade. a responsabilidade nossa é de cuidar dessa casa, de cuidar dessa igreja, a beleza dessa igreja, a manutenção dessa igreja. E aqui, eu dou um testemunho muito bonito, porque eu vi, por esses tempos, saindo de casa em casa, nas comunidades rurais, para pedir para o Leidão, que nós realizamos no mês de futuro. Eu cheguei numa casa e conversando com o Senhor, pedir para ele ajuda, em colaboração. Ele falou assim, claro, claro que eu vou ajudar. Nós ajudamos a construir. O Senhor acha que a gente não vai ajudar bem? Isso também é muito bonito, o senso que o povo daqui tem de pertença, de responsabilidade, com essa nossa basílica, que é merecido o título, não só pela beleza da igreja, pela construção, mas também pela fé, um pouco aqui de guarda-la, um pouco fervoroso, na sua fé. Então, eu acho que esse título coroa também, essa história de fé, e de pessoas de fé, que fazem essa história. Mas hoje, então, a gente também precisa falar da Imaculada Conceição. Celebramos esse dia tão importante. E para falar da Imaculada Conceição, eu começo contando para vocês uma história. Uma história que aconteceu no ano de 1858. Coincidentemente, no ano de 1858, foi o ano que esta paróquia foi criada. Paróquia de Borda da Mata, a paróquia de Borda da Mata, foi criada no ano de 1858. Mas não é sobre a história da criação dessa paróquia. Não aconteceu aqui, não aconteceu aqui, não aconteceu aqui essa história, embora da Mata. Aconteceu em uma cidadezinha da França. Era o ano de 1858. Fevereiro desse ano. E em fevereiro, na Europa, é ainda inverno, muito frio. E num dia frio de inverno, uma família, a família mais pobre que tinha naquela cidadezinha, a família era tão pobre que não tinha uma casa. E naquele tempo, não tinha nem condição de alugar uma casa. Então, eles foram morarmos na prisão abandonada da cidade, na cadeia abandonada. vejam só, um lugar que não serviu nem para a prisão. Um lugar que não serviu nem para a cadeia. Aquela família, ali, fez o seu lar. E eles acordaram, era dia 11 de fevereiro. E, com aquele frio que estava, a filha mais velha, eram duas filhas, viu a mãe já de pé. lidando ali com as coisas, com as poucas coisas que tinham. E a filha mais velha, falou assim para a mãe, mãe, por favor, coloque um pouco de lenha no fogo, acenda o fogo, para não se aquecer. Era um pouco do sol, que era aquecido, e teve um furão para a lenha. E a mãe mandou assim, para a filha mais velha, nós não temos lenha. Aí a filha mais velha se esclatou, e disse assim, mas como que não tem lenha? Se ontem eu vi, a lenha lá fora. E a mãe disse assim, eu precisei trocar a lenha, pelo qual que nós vamos comer hoje. E o que é que tem que fazer nesse caso? Precisa ir buscar lenha, precisa ir à floresta buscar lenha. E saíram as duas crianças, as duas meninas, para buscar lenha. Entraram na floresta, a mais velha foi pelo caminho, a mais novinha foi pelo outro, e a mais novinha, quando se abaixava para recolher lenha, ela viu um grande clarão, um grande clarão, uma luz densa. E ela foi ver o que que era. E ali, Nossa Senhora esperava aquela menina. Apareceu aquela menina. Para trazer uma grama de notícias. E como que Nossa Senhora se apresentou àquela menina? Eu sou a Imaculada Conceição. Essa aparição ficou conhecida como Nossa Senhora de Lourdes. E a menina era Santa Bernadette. Nossa Senhora que aparece a menina mais pobrezinha daquela cidade. Para trazer essa notícia. Eu sou a Imaculada Conceição. Uma criança que não entendia nada do significado desse nome, desse título que hoje nós estamos celebrando, Maria, Imaculada Conceição. Às vezes nem nós, que já temos uma caminhada de igreja, um tempo, participantes de catequérias, de escolas da fé, que sempre estamos nos interando das coisas da fé. Mas nem nós temos. E a criança que não chegou em casa, naquele dia, com essa notícia. E apareceu a Imaculada Conceição. Mas antes disso, um pouco tempo antes, quatro anos antes, de 1858, 1854, na Basílio do Vaticano, em Roma, o Papa, hoje o Teatro, viu o nome, programava com a autoridade apostólica, com a segurança, com a autoridade apostólica, com a segurança, com a tecla cristã, com lágrimas dos olhos. Nossa Senhora foi conselhida sem pecado original. É Imaculada Conceição. Então, vocês veem a beleza da nossa igreja. Da fé, no simples, a autoridade do Papa. Nossa Senhora é louvada na nossa igreja, é amada na nossa igreja. Mas, o que significa dizer tudo isso? Significa dizer que em Maria, em Nossa Senhora, Deus começa tudo de novo. É tudo novo em Maria. Maria é a porta da novidade que é Jesus. Em Maria é tudo novo. E se vocês me falarem bem, toda a imagem que vem de Nossa Senhora, Nossa Senhora do altar, a mais antiga é Nossa Senhora do carro que nós temos aqui, na direita de vocês. Nossa Senhora tem sempre o rosto jovem, o rosto velho. Desde as mais antigas representações cristãs, Nossa Senhora é representada com beleza. Por que, Pai? Nossa Senhora não envelheceu? Né? Não. A representação de Nossa Senhora pedra, jovem, é para nos dizer que o que você envelhece é o pecado. é a distância de Deus, é a negação de Deus, de tudo que o pecado representa. Então, Maria, né? Concebida sem pecado, a emagulada conceição é preservada de tudo isso. e daqui vem uma primeira consequência prática. O pecado é horrível, ou melhor, o pecado é terrível. O pecado é odioso aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus, a Deus pareceu impossível que a mãe que ele escolheu para o seu filho tivesse contato com o pecado. Por isso, Deus preserva a mãe. Prestaram atenção? Deus preserva a Maria do pecado. Deus não preservou a Maria da pobreza de Nazaré. Maria de uma família pobre, de uma cidadezinha pobre, Nazaré, pequena cidade de uma vecina. Nem no Antigo Testamento nós encontramos nenhuma vez o nome Nazaré, uma vida perdida no meio do nada. Maria de uma família simples. Deus não preservou Maria da pobreza. Deus não preservou Maria da humilhação de ter que colocar o seu filho recém-nascido num coxo que nós chamamos do nome bonito de manja doura. Imagine você que é mãe, que é pai, né, nasce o filho, não tem onde for o filho. Que dor, que tristeza quando a gente contém a cena do preservo que está aqui, né, significa isso. Deus não encontrou acolhida entre os homens, não tinha uma caminha, não tinha uma porta que abrisse, um calor que aquecesse, foi aquecido pelo calor dos animais que estavam, por exemplo, na luta de Belém. Então Deus não preservou Maria disso? Deus não preservou Maria da tristeza de ter fugido da regia? Da perseguição ao menino recém-nascido? Que dor, que agonia, vamos embora, pega tundo, estão querendo matar o menino? Deus não preservou Maria da maior tristeza da sua vida? que foi aquela de ver o seu filho ser crucificado, condenado injustamente, morto, e depois receber o seu filho nos braços, não preservou de tudo isso, mas Deus preservou Maria do pecado, né? Por que? Porque não há miséria maior nova que essa, não há miséria maior que uma vida de pecado, não existe veneno mais perigoso do que o pecado, porque o pecado mata a Maria, o pecado mata o Espírito, o pecado mata a nossa essência, e por isso Deus, irmão, preserva Maria, hoje nós precisamos proclamar muito, muita força nesta realidade, porque não existe mais no mundo de hoje a consciência da gravidade do pecado, não existe mais no mundo de hoje a consciência da gravidade do erro, né, muita gente não sabe mais a diferença entre o certo e o errado, muita gente não sabe mais perder uma consciência do que é justo diante de Deus e do que não é mais, nós precisamos, né, recuperar essa consciência de que o mal faz mal, o pecado é pecado, o erro é erro e o certo é o certo, né, nós precisamos só assim reconhecer o mal no mal o erro nós vamos comer, né, ter um coração para Deus como o Deus de Maria. No evangelho de hoje o anjo Gabriel quando se apresenta Maria ele diz assim alegra te, ó cheio de graça o Senhor está contigo, né, está contigo por quê? Porque Maria no seu coração fazia vontade de Deus buscava o que era certo, o que era justo, o que agradava a Deus, né, e nós? A gente pode perguntar se nós fossemos visitados pelo anjo, né, pela nossa vida, pelas nossas atitudes, né, será que Deus está conosco? ou será que a gente tem que espantar o Deus na nossa vida? Espantar o Deus porque nós não queremos, nós não queremos que Deus, né, ali na nossa vida nos regular, quando a gente diz que Deus não quer regular ninguém, Deus quer a nossa necessidade, que sabe que a nossa necessidade é estar perto dele, estar com o coração limpo, estar com a sua graça, né, por isso alegra, a gente gostaria de graça, então hoje celebrando a festa da Imaculada Conceição, abertura, que a gente envia, os 15 anos da nossa basílica, né, dessa igreja que foi construída para que a palavra de Deus recuasse até o coração de vocês, para que a palavra de Deus convertesse vidas, para que a palavra de Deus mudasse a vida, né, é o objetivo dessa construção, essa construção por si mesma não é nada, mas é uma casa de Deus casa de Maria onde a palavra é programada aonde a gente escuta a palavra onde a gente se lembra da Eucaristia aí sim ela reclama todo o seu significado se ela tem também serentia ao nosso coração a nossa vida a nossa conversa louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo amém 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 professemos a nossa vida amém 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 Rebeu-se a Deus, Pai, como o poder do vosso povo. E a glória do céu é a terra, em todas as mães e 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 as mães. Rebeu-se ao Senhor, Jesus Cristo, filho e genio de Deus, as filhas de todos os céus. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é verdade, Deus é verdadeiro. Teu amado, não criado, nós somos o Senhor, Pai, porém todas as coisas foram feitas. Amém. 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 presente em toda a terra, para que não se deixe enganar pelo demônio e seja esposa de Cristo, santa e imaculada, oremos por intercessão de Maria. E terceira, irmãos, ouvintes amados, 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 e sirvam o bem comum dos cidadãos, oremos por intercessão de Maria. E terceira, irmãos, ouvintes amados, 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 amados. E terceira, irmãos, ouvintes amados, 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 Por todos os paroquianos mortamatenses e pelos peregrinos que por aqui passam, para que acorremos sempre a esta casa de oração, para seu momento de intimidade com Deus e celebração da vida comunitária, sintam a materna proteção da rejecutada e recordem que são o templo do Deus vivo, oremos por intercessão de Maria. Que receba o nosso nome de Jesus, amada, 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 amada. Ocastes e reunistes estes vossos filhos para celebrarem os louvores da Virgem Imaculada. Fazer que olhando para ela, aprendam a ir na alma e atropedem na santidade por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Agradecemos a todos os que partam a fé que recebem um dos apóstolos. Agradecemos a todos os que se juntam a este altar que os pais conheceis, a fidelidade é de graça para você mesmo. Eles nos oferecem conosco este sertanejo de louvor por si e por todos os seus, e elevam a voz de suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a cegulação de suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com a Igreja, veneramos a Santa Igreja de Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a todos os apóstolos de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo e André. Que todos os vossos santos e os seus médicos e preces vão se aderir sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com a Igreja, veneramos. Recebendo com vontade o amare, ao veneno dos vossos servos e de toda a vossa família, dai-nos sempre a vossa paz, dai-nos a condenação e apoiei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-nos, amare, aceitai e santificai-nos, que doverei-nos a vida que se torna para nós, o povo e o santo do Cristo, os vossos filhos e os nossos. santificai-nos, que doverei-nos, que doverei-nos a vida que se torna para nós, o Senhor. Da noite em que ele ia ser entregue, ele tomou uma voz nas mãos, ele levou os olhos agora ao Pai, com graças a Deus que deu aos seus discípulos, dizendo, que doverei-nos a vossa família, que doverei-nos a vida que se torna para nós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o carro assim em suas mãos da graça novamente E o Deus exerceu os discípulos dizendo, Tomar em todos os bebês, este é o cálice do meu sangue O sangue da nova permanência que será gravado por nós e por todos para a redução dos pecados Fazer isto em memória de mim Quem fez o mistério da fé E os incisionados, Jerusalém, o Senhor, da nossar memória E nos aplicamos a vossa ressurreição Amém. 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 Rezemos, canteis, com amor e confiança. A oração do Senhor nos renseirá. Amém. 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 Por Vós nós temos nova justiça, Cristo nosso Deus Rei de Jesus Cristo, por meio de Deus, mentira o pecado Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe Corpo de Cristo nos depor e se nos guarde para a vida eterna Amém. 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 dia, pune em nós as feridas do pecado original, na qual Maria foi preservada de modo admirado e você consumida sem pecado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu tinha que ter essa linda, né? Temos os nossos irmãos. Então, hoje nós estamos concluindo com esta celebração a ver as festividades nos nossos 15 anos da nossa vacina. E para que isso acontecesse, a gente tem muita gente convida, né? O Padre quer dar uma palavra de agradecimento a todos vocês que se empenhavam para que esse trigo e essa celebração que hoje acontecessem de modo especial para aqueles que se dedicam nas nossas equipes de liturgia, né? O que compõe toda a liturgia da Santa Bíblia, dos milícipes, dos acordos, dos procurunhas, dos procurunhas, dos procurunhas, dos procurunhas, das nossas entrevistas voluntárias, que têm nos ajudado aí, desde que de quanto nós que abriu a nossa igreja de espírito da pandemia, assim vocês também seria possível, né? A realização de tudo isso, Deus abençoe, e hoje o dia Deus está nossa gratidão também ao coral, né? O coral regido lá pelo palestrano do Carmo, o coral dos homens, o coral do São José, o coral da Catequese, em Jesus nos conduz. Vocês, a nossa gratidão, Deus abençoe, 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 nós podemos contar com mais alguns benefícios aqui na nossa igreja, como a iluminação do nosso pé, a bênção do apão, a bênção da palavra, galerinha dos reedores, a bênção da nossa sacristinha, e tudo isso com a ajuda do doutor Carlos também, muito obrigado, né? com a sua valiosa ajuda que todo mundo sabe quão preciosa é, Deus abençoe, que compensa também o nosso agradecimento também ao leu, que nos ajudou aqui, os arranjos, Deus abençoe, principalmente vocês, que compõem essa história, hoje nós estamos aqui porque tem um povo de fé, que é essa, essa é, essa é a dica, e faz a história dessa vazia. o ministro da Unidia para o percurso com quem está com grande vaivinha, levantou a mão, né? E nós temos então a história viva sem vocês, a dicação de vocês, a gente também não está aqui celebrando esses 15 anos. A todos, muito obrigado, muito obrigado também pela presença das autoridades que estão supridas, os deputados da Unidia, o nosso prefeito André, e o Paulo César, também, que esse prefeito que os abençoe, obrigado por ter o incentivo ainda bem por tudo que nós realizamos. E a todos vocês, então, a nossa palavra salva de palmas, seja bem-vindo. Aplausos O excelentíssima autoridade, após o que nós fizemos, do que nós fizemos, da Unidia, do que nós fizemos, hoje, da Unidia, do que nós fizemos, e da Unidia, do que nós fizemos. A gente tem que fazer, e por muito obrigado, a Alunidia, do que nós fizemos. Alguém escreveu um 자�anhas em casa, em casa, em casa, em casa, em casa, até que a gente se vê interessado e não me envolvido. E apresentou que gostar é nunca ter que me envolver. Assim, eu comecei a gostar. Me abri um plano passado, no dia 14, os dois que eu adoro assim. Bem como sempre, através de suas celebrações, de suas orgulhias sempre populares, o Senhor nos emprestou o seu carisma, seus conhecimentos, sua disponibilidade, sua perseverança, seu amor, seu poderoso. E sempre evidenciada a sua votação, os procuradores mostram todo o seu empenho, junto à matriz, às solidariedades, aos homens, sem esquecer toda a sua solidariedade para os mais necessitados. Neste ano, Matadinho, em que passamos por tantas dificuldades, o Senhor ainda nos impulsou sua coragem e disposição para realizar a duvena e a festa de nosso afeita. E agora, uma demonstração de fé na orientação divina e valorizando o mundo conhecendo o trabalho da feita pelos de nossos pecados. O Senhor me abençoou esse brilho e tornou a casa da rainha do Carmelho ainda mais frita e seguida daquilo, nesta décima quinta universidade de instalação da vida. Nós gostamos para Deus e não pensamos em derrubar, mas queremos que o Senhor leve sempre a fé do nosso povo, o nosso carinho, a nossa admiração, o nosso respeito, as nossas ações e a nossa gratidão por tudo que o Deus nos abençoa em nosso futuro. Que a Deus nos traga sempre com Deus e que o nosso Pai Celeste continue adençoando e iluminando os seus sacerdotes. Muito obrigada. Amém. 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 de como rei e como rei em ação cada um despendia o que a mão podia e o que transbordava o coração sob o ideal de longa bachada de Miranda brotando o coração do Monsenhor Velocita até o pé esperança e amor despendia por entre o sol e a chuva dia e noite o coração com o amigo o laboro era uma bruta da fé que persistia da criatividade de José Sacete o projeto arquitetônico nasce sob o estilo romano lombar a obra para atentar os corações Rogério Gissoni desenha, consegue José Fernando Vermel executa José Augusto na Carlinharia e é Celestino Rois artigas ornamenta e surfe suas eféries de morais coloram pincel cantorio e artes na cidadania volta os irmãos Francisco e Sebastião e Sebastião Arlindo dos Santos confeccionaram os santos modéstia na obra riqueza nos detalhes a pedra fundamental em 16 de julho de 1951 data que naquele ano marcou com sete séculos da providente entrega do escapulado da árvore por Nossa Senhora a São Simão Estói contato abençoa a história sacra brinca-se em seus vidrais arte fé propagação jornada és magnífica mãe aclamada em festa de visitação de Nossa Senhora do processo Padre Edson José Oriolo vê além se santuário não era a círita será ativamente um quadro trabalhou para manter viva a história de fé dos anos do Estado a equipe formada daria vida ao processo que a comunidade desempenhou a parte histórica seu João Percolacini pesquisou Antônio Carlos de Claré Fregas monumento artístico pesquisou Nazaré de Lima monumento religioso objetivou e desses quatro nomes estão representando os demais cada um escrito no coração de Deus como construtores da paz o tempo tramita espera preces elevam-se em 3 de novembro de 2005 a decisão